Olá, meu nome é Isis e hoje eu vou apresentar o meu projeto sobre o potencial de microalgas cloroficiae para a biorremediação de águas contaminadas com 2,4-D e fipronil isolados e em mistura. A minha pesquisa está inserida no contexto do cultivo da cana-de-açúcar, muito comum no estado de São Paulo, onde usualmente são empregados agrotóxicos como herbicida 2,4-D e inseticida fipronil. As microalgas têm apresentado efetividade no tratamento de efluentes, sendo aplicadas nessa pesquisa com o propósito de biorremediação. Após isso, ensaios de ecotoxicidade foram feitos para avaliar a presença de compostos por meio da influência em organismos. O objetivo, então, é avaliar o potencial de biorremediação das microalgas para apenas o inseticida fipronil e fipronil 2,4-D em mistura. Dessa forma, foram aplicadas as concentrações ambientalmente previstas de 64 microgramas por litro de fipronil e 447 microgramas por litro de 2,4-D, para concentração de 10 a 5 células por ml do cultivo de microalgas, com predomínio da alga pectinodesmus SPP. O teste foi feito em triplicatas com 100 ml do meio taube por 7 dias de agitação constante, 175 rpm, temperatura de 25 graus Celsius e 3.000 lux de iluminação contínua. Ao final, foi gerada uma amostra composta filtrada em membrana de fibra de vidro para a realização dos ensaios ecotoxicológicos. Foram feitos testes agudo e crônico para fipronil e mistura de agrotóxicos utilizando serodáfina silvestre. Nos testes agudos foram feitas diluições de 100, 50, 25, 12 e 6%, enquanto para o crônico foram feitas diluições de 6, 3 e 1%. A quantificação química dos agrotóxicos após o tratamento com microalgas demonstrou que para o fipronil isoladamente, houve uma redução de 40,3% nas amostras tratadas. Para a mistura, o mesmo comportamento foi observado para o inseticida, mostrando uma redução de 26,8% no tratamento, valor menor do que para o inseticida isoladamente. Para o 2,4-D, não foi demonstrado uma redução para os tratamentos com alga, o que pode ser justificado pela própria característica do herbicida de se degradar com a ação da luz. Dessa forma, podemos dizer que as microalgas têm potencial de bioremediação para o grotóxico fipronil. Por meio destes gráficos do teste agudo com serodáfina silvestre para o fipronil, nas amostras sem tratamento, apenas ocorreu sobrevivência nas diluições de F6, com 95% e F12, com 40%. Para os mais altos, todos os organismos apresentaram imobilidade. O mesmo comportamento foi observado para as concentrações mais altas do tratamento com a microalga. Por outro lado, FA25 apresentou 5% de sobrevivência, FA12, com 60% e FA6, com 93%. Para os testes agudos com a mistura, foi observado um comportamento similar aos testes realizados com apenas fipronil, demonstrando maior sobrevivência para MA25 e MA12 em comparação a apenas mistura. Para o teste crônico com fipronil, nas concentrações de 6% e 3%, o tratamento com águas demonstrou maior taxa de reprodução média do que aqueles com apenas o meio contaminal, sendo FA6 maior que F6 e FA3 maior que F3. Já os testes crônicos com a mistura demonstraram maior reprodução que o controle, sendo para as concentrações de 6%, 3% e 1% do tratamento com águas, todos acima do controle e MA3 maior do que M3. Como conclusão, então, é possível citar que as microalgas apresentaram potencial para a biorremediação de fipronil, enquanto para o 2,4-D não foi identificado. Em concentrações mais altas, o teste agudo para C silvestre foi similar nos tratamentos com fipronil e mistura, enquanto para maiores diluições, o que se espera que ocorra no ambiente natural, podemos observar que houve maior sobrevivência e aumento na reprodução. As análises ecotoxicológicas servem como uma avaliação de estratégias de biorremediação, pela capacidade de demonstrar qualitativamente a presença dos agrotóxicos. E, por fim, futuras pesquisas podem buscar alternativas para melhorar a eficiência da biorremediação por algas, além de propor alternativas de destinação final. Essas foram as referências utilizadas. Agradeço ao CICUSP pela oportunidade e muito obrigada.